Boa tarde, doutor Rubio Recalcate. A respeito desse homicídio encontrado hoje na região rural, o que o senhor pode informar para nós? Foi identificado com o Marco Antônio Bortoleto, que tem 51 anos de idade. Ele mora em Curitiba, estava residindo no Cifre Cercado e ele era funcionário da empresa funerária vertical. Ele era vendedor de planos, ele estava separado da esposa há mais ou menos um ano, mas ele convivia muito bem com a família, ele ia todo, rotineiramente, quase todo dia, ele ia almoçar, jantar, tomar café na casa da família. E estava residindo no Cifre Cercado e por volta de duas e meia chegou no local onde reside uma pessoa, um motorista com um caminhão e encontrou o veículo da empresa com uma porta aberta e a chave na ignição. Ele esperou um pouco, não viu nada, chamou a dona do imóvel que mora ao lado e esta veio, tirou o carro e foi de um lado e ele recolheu o caminhão. E hoje ele foi encontrado aqui, daí entramos em contato com a funerária e eles informaram isso, informaram que sabiam que o carro foi encontrado nessa situação. Então ele foi possivelmente abordado antes das duas horas da manhã e foi conduzido aqui para esse local onde foi assassinado. Ele é morador de Curitiba, então não é da região? Não, ele é morador de Curitiba, que estranha é que você esteve no local, viu lá, um local bastante ermo, bastante longe de Curitiba, longe do centro da Araucária, onde ele foi executado. Poderia ter sido executado mais perto até, não sei porquê lá naquele local, talvez alguém reconheça o local. Já ouvimos hoje aqui algumas pessoas, familiares, intimamos outras pessoas para serem ouvidas amanhã. Parece-me que ele convivia ou teve algum relacionamento com uma mulher e a informação que nós temos é que essa mulher exigia muito dele em termos financeiros, pelo jeito. E investigamos aí uma linha de passionalidade, um eventual roubo, alguma coisa assim. A polícia parte pela linha de crime passional, então? É, uma das linhas, passionalidade. O delegado tem algumas primeiras informações para a criminalística de como foi a sua morte? Foi facada, paulada? Não, não temos ainda. Eu preciso aguardar o laudo, mas vou checar no IML para ver qual foi a causa morte. Obrigado, doutor.